Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde vai questionar o poder público com o objetivo de que providências sejam tomadas quanto a falta de leite específico e a restrição de fraldas disponibilizadas para crianças especiais. Nesta sexta-feira, vereadores da Cosmã visitaram a Kinder, instituição que presta atendimento a este público na capital gaúcha. A direção da ONG também relatou o problema e reforçou a necessidade das famílias. A Kinder atende de forma gratuita cerca de 250 crianças especiais. E a mudança no perfil de gestão da entidade para um modelo empresarial permitiu a captação de recursos de diversas fontes, a profissionalização da equipe e a construção de novas estruturas, como o Prédio 4, aberto recentemente. Parlamentares da Comissão de Saúde visitaram o local nesta sexta-feira e destacaram a importância e a qualidade do trabalho realizado pela instituição. No entanto, o diretor executivo da Kinder demonstrou preocupação quanto à falta de leite específico e da restrição da disponibilidade de fraldas fornecidas pelo Estado e município. André Veiga explicou que, sem os produtos, as famílias acabam recorrendo à instituição e que o estoque de fraldas da ONG, por exemplo, deve durar só mais 15 dias. Existe hoje, dentro da farmácia do Estado, que dispensa fraldas, um pensamento de restrição dessa distribuição de fraldas que vai atingir diretamente o nosso público, porque essa distribuição é feita a partir de determinados SIDs, que são os códigos internacionais de doença, e existe, portanto, uma decisão já tomada, inclusive, pela farmácia, de não dispensar fraldas para determinados tipos de SIDs. A Kinder já captou, através das suas pesquisas, inclusive, de famílias que hoje já não têm alimentação correta, através de um leite especial chamado Fortini, que é fabricado pela Danone, que custa cerca de 40 a 50 reais uma lata. As famílias já estão apavoradas, nos procurando e nós ajudando na medida do possível. E agora, sobrevindo à questão das fraldas, nós vamos ter um cenário, realmente, de muita dificuldade das famílias, que, no caso da Kinder e de grande maioria das entidades, são famílias de baixa renda, residentes em Porto Alegre, principalmente. A vice-presidente da Cosman, vereadora Cláudia Araújo, disse que já vem tratando das questões e que agora o problema também será encaminhado pela comissão. A intenção é questionar o poder público e buscar formas de agilizar a resolução do problema. Tudo isso é muito preocupante porque a gente sabe que essas mães, normalmente, que são atendidas nessas casas como a Kinder, elas vivem do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então, elas têm um salário mínimo para se manter. Se elas trabalharem e tiverem uma outra renda, elas perdem esse benefício, que é um outro absurdo que nós temos, né? E, com relação aos leites, fazem três meses que o Estado não entrega o Fortini, que é o leite que a grande maioria dessas crianças utilizam, a única alimentação dessas crianças. Ontem eu encaminhei um e-mail para a Secretaria Municipal de Saúde e agora ficou como encaminhamento também da Cosman para que a gente trabalhe essa pauta. Porque é inadmissível o Estado não ter a única alimentação das crianças para fazer essa entrega, né? E a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores conta agora com um conselho político. A cerimônia de instalação aconteceu na última quinta-feira no plenário Anaterra e reuniu parlamentares e entidades. A cerimônia de oficialização do Conselho Político da Procuradoria Especial da Mulher foi conduzida pela vereadora Lourdes Sprenger e reuniu participantes de forma virtual e presencial. Em sua fala, a atual Procuradora Especial relembrou a trajetória do órgão e as atividades promovidas nos últimos meses. Eu sou uma voluntária que, como mulher, não poderia me furtar assumir esse cargo, deixando algum legado que a gente pretende fazer, ainda antes de concluir o mandato, junto às pessoas que têm medidas protetivas. Nós temos um trabalho que já iniciamos para isso, visando as melhores condições, principalmente aquelas pessoas que ficam, às vezes, numa delegacia, uma noite, que não têm o encaminhamento naquele período de fim de semana, por exemplo. Então, fomos demandados por isso, a nível de Estado, e nós estamos trabalhando para minimizar um pouco estes problemas. Mas é muito importante ter o Conselho Político instalado e ouvir todas essas mulheres. Uma caminhada em busca da promoção de direitos e combate a todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Esse é o principal objetivo da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Porto Alegre. O órgão foi instituído no Legislativo da Capital em 2015, seguindo um movimento que já acontecia desde 2009 pelas câmaras de todo o Brasil. E agora, a Procuradoria dá um novo passo, a instalação de um Conselho Político. Afinal, como disseram as vereadoras, o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. O Conselho Político vem agregar, porque é um Conselho que ele delibera, ele é consultivo, e dependendo da demanda fica muito difícil para uma presidente definir uma situação, por exemplo, que ocorra aqui dentro da casa, com uma parlamentar, com uma funcionária. Então, esse processo que deve correr internamente, isso é muito, dependendo da gravidade, claro que vai sair para os órgãos de defesa e proteção da mulher externos, tanto municipal como estadual. Mas é juntar essas pessoas todas para nos trazer demandas, auxílio de como encaminhar melhor. Tem pessoas que estão nessa luta há muitos anos. O Conselho Político, que passa a integrar a estrutura da Procuradoria da Mulher, é um órgão consultivo e deliberativo. Entre suas funções, está a criação de diretrizes de ações que promovam e garantam os direitos das mulheres, bem como fomentar a participação feminina na política. Além das 11 vereadoras que exercem seu mandato nesta legislatura, o Conselho será composto pelo Fórum Municipal de Mulheres, o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, a Presidência da Câmara Municipal e os setores de Recursos Humanos, Comunicação e Gabinete Médico do Legislativo. Os participantes da oficialização do Conselho parabenizaram a iniciativa em prol das políticas públicas para as mulheres. É importantíssimo. Eu acho que é fundamental porque isso ressignifica todo um espaço que historicamente vem sendo dominado por homens. E fazer esse movimento enquanto vice-procuradora aqui é para legitimar a necessidade da importância das políticas públicas para as mulheres, é a necessidade de a gente estar pautando e colocando em definitivo, nesse cenário político, tudo aquilo que vai promover o impacto real na vida dessas mulheres. Porque é possível. E se é possível para uma, é possível para todas. Então, a gente vê realmente grandes lideranças expoentes da política nacional, estadual, mundial, fazendo a diferença, dando a sua contribuição e cada vez mais as mulheres ocupando o lugar que merecem aí no contexto da nossa sociedade, dando a sua contribuição com todo o seu empenho, força de vontade e determinação. O Legislativo Municipal aprovou por unanimidade projeto do Executivo que altera termo de legislação que autorizou a Prefeitura a contratar empréstimo de R$ 120 milhões. Os recursos são destinados à modernização e eficiência da gestão pública. A medida visa adequar o texto ao que foi ajustado nas tratativas com as instituições financeiras. Uma lei de 2019 autoriza o Executivo Municipal a contratar operação de crédito de até R$ 120 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. No entanto, o novo projeto aprovado pelo Legislativo prevê a substituição de uma palavra do texto que pode fazer diferença no momento da efetivação dos empréstimos. Foi pedido para alterar o termo de contra-garantia para garantia, tendo em vista exatamente que é da União. Isso é um programa de modernização administrativa e tributária financiado pelo BNDES e BRDE. Ou seja, vem trazer a modernização, a transparência na gestão e uma facilidade muito maior para a administração pública e tributária. O termo contra-garantia só seria correto se houvesse o aval da União, conforme explica a justificativa do atual projeto. Com a mudança, o Executivo fica autorizado a dar garantia financeira ao banco. A oposição votou favorável à matéria por entender que a alteração pode ser positiva para as ações do governo. A gente entende que é possível que a Prefeitura utilize esses empréstimos do BNDES para trazer aspectos positivos para a nossa cidade. Então é claro, a gente vai debater depois o que vai ser feito com esses valores, para quem vai ser direcionado. Isso é um outro debate, mas no primeiro momento é uma alteração simples na lei e que a gente quer garantir então que seja viável esse empréstimo para que a gente possa investir na nossa cidade em prol de todos os cidadãos e cidadãs. Deve ser votado na próxima semana o projeto do Executivo que trata da reforma da Previdência dos Servidores Municipais. Na última quarta-feira foi realizada a segunda sessão para discussão geral da matéria. Como se trata de alteração da lei orgânica, são necessários 24 votos favoráveis para a aprovação da proposta. E ainda na sessão de quarta-feira, os parlamentares aprovaram duas moções de solidariedade. Por unanimidade, os parlamentares apoiaram a criação da carreira própria para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Duas emendas à Constituição do Estado estabelecem o desmembramento do órgão da Brigada Militar e dispõem sobre o período e as regras de transição dos servidores. A moção de solidariedade foi assinada pelos vereadores Cassiá Carpes, do Partido Progressista, Leonel Rade, do Partido dos Trabalhadores, Comandante Nádia, do Democratas, Alexandre Bobadra, do PSL e outros quatro parlamentares. Entre as sugestões dos vereadores para a criação da carreira própria do Corpo de Bombeiros Militar, estão ajustes nos postos de comando, como a promoção por merecimento e antiguidade no serviço público. Em uma outra moção de solidariedade, os vereadores também manifestaram apoio à ação Levante Feminista contra o Feminicídio. A iniciativa foi aprovada por unanimidade e tem o objetivo de engajar o Legislativo da capital gaúcha a mobilização nacional contra o assassinato de mulheres. A moção foi assinada pelas vereadoras Bruna Rodrigues e Daiana Santos, do PCdoB. Segundo as parlamentares, no primeiro semestre do ano passado, 648 mulheres foram mortas no país. Salvar vidas. Este é o principal objetivo do projeto que altera no calendário do município o dia do doador de sangue para uma semana inteira de conscientização. O autor da matéria destaca a importância de trabalhar o tema por mais tempo. Trabalhei em cima de uma lei que já era nossa, aprovada, né? Que, então, era o dia do doador de sangue, que é 14 de junho. Então, ao invés de ser o dia do doador, então nós mudamos hoje a lei para que seja a semana doador, para que tenhamos uma semana aí discutindo e fomentando essa questão, porque principalmente agora na pandemia, a pandemia foi a zero o estoque. E a gente sabe o quanto que é fundamental, porque às vezes uma pessoa, às vezes não, uma pessoa sem o sangue, se ela necessitar, ela vai a óbito. Então, é fundamental que nós venhamos fomentar a doação de sangue. Segundo o parlamentar, a demanda veio do próprio Hemocentro do Estado, que está com baixo estoque de doação. E o ato é tão importante que, conforme o Ministério da Saúde, cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Para ser um doador, basta se dirigir ao Hemocentro Gaúcho, que fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, em Porto Alegre. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone 51-3336-6755 ou pelo e-mail emorgues, com H, arroba saúde, sem acento, ponto rs, ponto gov, ponto br. E nesta semana tomou posse o vereador Pai Ricardo de Oxum, do PSDB, após licença do vereador Moisés Barbosa, do mesmo partido. O parlamentar ficou na titularidade da vereança até esta quinta-feira. Durante a sessão de quarta-feira, o vereador Pai Ricardo de Oxum agradeceu a oportunidade. Reconhecido pelo trabalho dedicado à área de assistência social na Zona Norte de Porto Alegre, o vereador suplente destacou as principais pautas de trabalho no Legislativo. Estou aqui para prestar um serviço à minha comunidade, um serviço a todos aqueles que acreditaram em mim, e procuro voltar muitas outras vezes. Lutar pela causa negra, lutar pelas comunidades, lutar pela discriminação racial. Esses são as minhas pautas. E a sessão de quarta-feira também foi marcada pela reunião conjunta das comissões. Os vereadores aprovaram os pareceres favoráveis relativos a dez projetos. A lista das propostas pode ser conferida no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E também na sessão de quarta-feira, o presidente do Legislativo Municipal, o vereador Márcio Binzeli, lembrou os 41 anos do PDT. O presidente da Câmara Municipal cumprimentou o Partido Democrático Brasileiro pelo aniversário e destacou o trabalho realizado pela sigla. Binzeli disse que ingressou no PDT ainda jovem, durante o movimento estudantil. Iluminados pelo líder que hoje se encontra no Oriente Eterno, Leonel Brizola, sempre defendendo a educação, sempre defendendo os povos oprimidos, os índios, os negros, os idosos, os jovens, as crianças, as mulheres. Obrigado por estar aqui toda a nossa homenagem e dizer que é com muita alegria que hoje faço parte das fileiras do partido. Estou há mais de uma década aqui nesta casa e tenho sido sucessivamente eleito para o mandato de vereador, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto